Salve, salve, galera! Eu sou o Feroli. Eu sou a Maria. E nós somos os Nômades Por Aí. Nós sugerimos, vocês aceitaram, e o vídeo de hoje é sobre alfajor. É isso aí. Nós escolhemos algumas opções, algumas mais premium e outras mais simples que você encontra em qualquer quiosco, em qualquer mercado. Então, bora provar com a gente? Vamos começar, então, provando o Milka. Olha só. É isso aí, olha que maravilha. Ele tem três camadas e recheio de doce de leite. E cobertura de chocolate, não é isso? Isso aí. Vamos lá. Vamos ver como é que ele é. Ó. Primeiras damas. Vamos lá, ele é meio, né? Um fajor triplo. Minha vez. Fofinho, massa aerada. Tem bastante chocolate, mas o doce de leite é presente também. Tá bom. Bem gostoso. Pra mim, é um pouco doce demais. O que você acha? É, é bem doce. Chocolate é uma delícia, assim. E bem recheado, olha. Gostei, gostei. Vamos, então, pro segundo alfajor que a gente vai provar. É esse aqui, ó. Da fantoche, ele também é um alfajor de três camadas, recheio de doce de leite. Vamos lá, hein? Vamos ver como é que ele vai sair aqui nessa batalha. Ó, e de cara a gente já percebe que ele tem um chocolate aqui mais escuro. Ele é bem grandão aqui, bem recheado, bem bonito. E agora é eu que vou começar. Vamos lá. Nossa, bem mais macio que o outro. Bem mais macio. Bem recheado aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Bem recheado. Ele parece mais harmonizado, né? Mais... A massa tem mais gosto, é um gostinho diferente. E ele parece até mais caseiro, assim. Parece mais fresco. Parece uma coisa feita hoje, assim. Mais fresco. Muito legal. Muito bom. Muito bom. E o doce de leite parece mais cremoso. É. Delicioso. Surpreendente. Olha, deixa eu provar o Trichote. Ele é também um alfajor, como os outros que a gente vem provando, que tem em três camadas, né? Só que esse aqui tem um diferencial, porque ele tem amendoim. Eu gosto de amendoim, né? Eu gosto também, assim. Em alguns doces. Vamos ver como é que ele vai sair aqui. Vou provar. E de cara, já tô vendo que não é muito no estilo aqui, não. É o biscoitado, hein? Não é? Bem. Até me surpreendeu. Ele é gostoso. Mas, assim, existem alguns alfajores aqui que eles têm uma massa mais durinha, como se fosse um biscoito. Eu gosto bastante desses. Então, esse aqui, eu gostei. Só que aqui, ó, se vocês verem bem, ó, uma camada você consegue ver de recheio, a outra nem tanto. Então, ele é mais seco, assim. Ele não é tão... O recheio dele não é tão cremoso, né? É, e você percebe um ligeiro amargozinho no fundo? Então, termina o... É. Ele não é ruim. Ele é gostoso. Mas... E aí, vem cá. E o amendoim? Não tô sentindo amendoim aqui. Não, também não. Não tô sentindo amendoim nenhum aqui. Ó, ele promete aqui amendoim. Hum. Não tô vendo isso, não. Mais ou menos. Então, galera, a primeira parte do nosso desafio aqui de ir provando os melhores alfajores de Buenos Aires já foi. Então, é um bom momento pra você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar. Deem essa moral pra gente. Segunda parte do nosso desafio. A gente vai agora pros alfajores que são mais badalados, mais conhecidos, que eles chamam de premium aqui. Exatamente. Vamos conferir agora, hein? Quem será a próxima vítima, hein, amor? Quem você escolhe? Eu escolho Cachapaz. Cachapaz. É uma ótima opção. Você encontra com facilidade também aqui nos quioscos e até alguns supermercados, né? Sim, sim, sim. E é um sucesso aqui. Vamos ver o que a gente acha. Vou abrir. Ó. Bonito, hein? Bonito, bonito. Vamos ver se é gostoso. Vambora. Tem até alfajor na barba aqui. Ele é bem macio, ele é bem recheado, mas ele tem um chocolate amargo, que pra mim rouba um pouco do sabor todo. Mas é muito bom porque chocolate é bom, é um bom chocolate, mas assim... Macio como aquele outro que a gente provou. O chocolate é crocante, né? Tem uma capinha crocante de chocolate. É, ele tem uma capinha crocante de chocolate. Parece um chocolate mais real, assim, né? É. E ele tem um recheio equilibrado, mas como ela falou, tem um amarguinho que tá um pouquinho à frente, um passinho à frente ali. É um chocolate amargo mesmo. Que chama a atenção, é. Que acaba roubando o sabor todo, assim, pra mim. É gostoso, é muito bom. Mas tem essa questão, assim. Mas é bem fresquinho. É bem macio. Vamos pro próximo. E o próximo é de um lugar maravilhoso que a gente adora aqui. Que tem um chocolate quente maravilhoso. Tem um sorvete maravilhoso. Então a expectativa é grande em cima desse alfajor, hein? Que é o alfajor da Rapa Nui. E nós escolhemos aqui o de mousse de chocolate banhado com chocolate semi-amargo. Vamos lá, hein? A embalagem é maravilhosa. Aqui o papel. Vou pegar aqui pra vocês verem melhor, né? Ele é bem aqui, bem escurinho também. Tem um símbolo aqui secreto. Mentira, tem não. Ele não é tão grande quanto os outros. Mas vamos provar. Posso provar? Por favor. Copinho crocante. Olha. Tá vendo? Ele tem a parte de cima branquinha. E a parte de baixo parece que tem chocolate também no meio. Vamos ver. Então. Bem, eu tenho algum problema com as biscoitinhas. Tábios, né? Olha. Tudo sujo aqui. Mas é isso aí, gente. O que você achou? Eu achei bem diferente, assim. Ele é biscoitado, como o outro que a gente provou. Então ele é mais durinho. Ele não é macio, né? Ele é igual um biscoitinho mesmo. Só que tem alguma coisa... Ela tá botando a mão aqui. Eu vou saindo da tela aqui. Perdão. Só que tem alguma coisa no gosto dele. Não sei se é o recheio. Tem alguma coisa diferente aí, não? É. Enfim, não sei o que dizer. Não gostei, não. É. Esperava mais. Esperava. Mas não é ruim também, não. É bom. Mas... É bom, tá? Mas... Enfim, vamos pro próximo. Então, chegou a hora do queridinho dos brasileiros. Aquele que, quando a galera chega de viagem, leva um monte pra casa, pra dar de presente. Que é o Havana. E esse aqui, a gente perguntou lá, é lançamento. Ele é o super doce de leite com farinha de amêndoas e chocolate semi-amargo. A pessoa gosta de chocolate semi-amargo aqui, né, amor? Posso abrir? Tá. A embalagem é linda, ó. A embalagem... Combina com a minha blusa. É, combina. Olha só. Garota, propaganda. Tem. A embalagem é bem legal. Papel aqui, interessante. Já tô vendo que ele é bem macio. Só de abrir aqui, ele já tá amassando. Olha a cara dele. Bonito. Chocolate aqui já derretendo um pouquinho no dedo. Ó. Recheio. Ele tem aqui, ó. Mostrar pra vocês até antes de eu provar, ó. Recheio não tá faltando, não. Cara. Não, 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 não. Cara. Eu não sei você. Eu adorei. Ele tem ali um negócio diferente também. Tem uma amêndoa, né? Não gosta muito, né, de amêndoa, né, amor? Olha. Eu gostei. Mas... Não sei se é do meu preferido, não. Olha a quantidade de doce de leite. Por que não tá focando? Mas sabe qual é a percepção que eu tenho? É que o doce... É que o alfajor, ele tem um gosto característico do alfajor, tá? Da massa. E essa massa não tem. Tudo bem. É uma massa diferente porque ele é feita com amêndoes. Então, assim, ele é uma massa diferente. Então, pra mim, me falta... É muito bom, assim, essa capinha. É chocolate amargo, mas não é aquele chocolate que rouba o sabor todo. Ele é bem equilibrado. Tem uma capa de doce de leite, mesmo recheio grande. E é um doce de leite que parece fresco, muito macio, muito cremoso. Exatamente. Mas não ter o gosto do alfajor na massa, não ter o gosto da massa do alfajor original, pra mim, faz diferença. É, assim, eu gostei porque a massa é fininha, tem muito recheio, não é à toa que ele é o super doce de leite, né? Então, assim, tem muito recheio de verdade, então o recheio sobressai. A massa, você sente que é uma massa diferente, mas eu gostei. E falando em massa diferente, né, recheio diferente, a gente tem aí um bônus no alfajor artesanal, não é isso? É a hora dele, será? Pode ser. Peraí, que a gente vai trazer ele aqui pra vocês. Aqui em Buenos Aires tem muitas igrejas, e algumas delas vocês encontram uma lojinha que vende medalhinha, vende coisas de igreja e vende também coisas artesanais que são produzidas por monges, são produzidas por freiras, de alguns mosteiros. Então, assim, vale a pena, se você estiver visitando alguma igreja, você se informar se tem ou não. A gente comprou esse alfajor aqui de nozes, na igreja de São Benito, de São Bento, que parece ser bem gostoso. Vamos provar. Vamos lá? Vamos lá, por favor. A massa de nozes. Hum! Muito bom! Hum! Incrível! Incrível! A massa, gente, ela tem um super sabor, assim, sabor salta, muito boa. E ele é bem recheado e com um doce de leite também bem cremoso, assim. Cara! Cara, ele é bem grandão. Olha o tamanho dele. Esse aqui. Porque a gente devorou os outros. É. Mas outros são menores. É super recheado. A farinha é uma farinha, ó, viu? A farinha não é tradicional, mas esse aqui tá bom, hein? É. A farinha não é igual o do alfajor comum, né? Mas, assim, ela é meio esfarelada. Mas, assim, parece que tá comendo uma coisa, assim, até mais saudável, talvez, assim. Mas, não sei dizer. Um pouco doce, talvez, pro meu paladar. O que você achou? Eu acho que ele só é mais doce por causa do chocolate branco em volta. Chocolate branco deixa ele mais doce, assim. Mas, pra mim, que gosto de doce também, né? Pra mim, tá, assim, perfeito. Hum! Surpreendente. Hum! Muito bom. Não para de comer. Muito bom. Muito mesmo, amor. Não guardar, né? Pra fazer a avaliação. Que toquem os tambores! Vamos agora pra avaliação final. É, dos alfajores. Começando pelos mais básicos. O que você achou, meu amor? O que você prefere? Bem, achei que os três são bons. Os três valem a pena. Vocês vão encontrar em qualquer mercado, qualquer quiosco. Mas, pra mim, o melhor, que foi um surpreendente. A gente nunca tinha provado dele, né? Foi o Triple Fantoche. Olha, pra mim também. Por quê? Porque ele é mais fofinho. Ele é grande. Ele tem um gosto mais harmonizado, né? Ele não é tão doce. É. E foi aquilo que eu falei, assim. Ele tem um gosto de alfajora. A massa dele tem gosto de alfajora. E harmoniza muito bem com o chocolate que ele tem, né? Em volta. E com o doce de leite também. Exatamente. Ele é macio, é fresco. Então, ele... Campeão. Campeão. Agora nós vamos para os alfajores top de linha. É isso aí. Vamos ver, hein? Quem é que leva essa? Eu acho o seguinte. Todos são muito bons. Todos são muito saborosos. Eu vou ficar com o Havana. Super doce de leite. Eu prefiro. E você? O Havana é bom. É bom. Mas, pra mim, o Cachafaz é melhor. É mesmo? Por quê? Porque ele tem mais gosto de alfajor. Apesar dele ter uma capinha de chocolate que rouba um pouco do sabor. Mas ele é macio, ele parece fresco. É uma boa escolha também. É uma boa escolha. Eu que não gosto do abscoitado. Provem. Provem os dois. Mas é uma boa escolha. Provem os dois. E bem, vamos lá, né? Mas tem aí o que você achou, assim, do melhor dos melhores. Qual que é o melhor entre eles todos? O melhor entre todos. Entre eles todos, pra mim, o melhor é esse aqui, ó. Cara, não tem pra ninguém. Surpreendente. A gente não estava esperando por isso. É uma dica de ouro. Quando vocês estiverem em Buenos Aires, visitem as igrejas. Porque são bonitas, têm histórias, são bem legais. Procurem essas casinhas que elas têm. Essas lojinhas que vendem várias coisas. E se tiver alfajor, comprem. Comprem porque vale a pena. Assim, a nossa experiência na São Benito é sensacional. Olha, não estava nos planos comprar esse. A gente ia comprar os mais clássicos, mais populares. E de fácil acesso, pra você que está vindo de viagem. Encontrar no quiosque, no mercado. E, de fato, são ótimas opções, né? Mas esse nos surpreendeu. A gente não estava esperando por isso. Pra gente ser o campeão, né? Agora, a nossa recomendação é qual? Comprem todos. Todos. Provem todos. Provem todos. E tem um local pra vocês provarem alfajor. Esse local é aqui. Então, comprem. É isso aí. E conta pra gente aqui. Deixa nos comentários. Qual desses você já provou? Ou qual outro alfajor você comeu, gostou e recomenda? Colabora, compartilhe aí a sua opinião. E a gente vai ficando por aqui. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. E compartilhem para que mais pessoas conheçam os alfajores daqui. É isso aí. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. E aí? Vamos agora em busca dos alfajores. Alfajores. Enfim, mais de um. Vários, vários. Enfim, vamos.